Música 297 mil pessoas estão desempregadas no Distrito Federal de acordo com uma pesquisa feita em junho e divulgada hoje pela Secretaria do Trabalho. Apesar dos dados preocupantes, o registro tem 4 mil desempregados a menos que no mês anterior. A Alessandra realizou um grande sonho e se formou em jornalismo, mas agora ela é uma desempregada e não consegue entrar para o mercado de trabalho. Diante desse cenário, a solução foi se virar. A Alessandra aproveita os dotes culinários para fazer e vender doces. Achava que eu ia mesmo ser jornalista, mas é o que está dentro para hoje. A pesquisa de emprego e desemprego do Distrito Federal do mês de julho desse ano mostrou que 297 mil brasileenses estão na mesma situação da Alessandra, desempregados. O que corresponde a 18,9% da população, o pior dado desde 2005. Na faixa etária da Alessandra, entre 18 e 24 anos, mais de 37% das pessoas estão sem emprego. Os dados mostram que existe uma pressão mais forte de jovens nessa faixa etária procurando trabalho. A pesquisa dividiu o DF em três grupos. As cidades com a maior taxa de desemprego são as do grupo 3. Entre elas estão, por exemplo, Ceilândia, São Sebastião e Samambaia. 22,4% dos moradores dessas regiões estão sem trabalho. Mas, em comparação a junho, o número de desempregados no DF diminuiu. Foram 4 mil a menos. Teve uma leve redução de 0,1%. Isso é um saldo positivo, considerando o momento que a gente tem enfrentado, encontrado com esse momento econômico que a gente tem vivido. Os setores que mais empregam no DF são os de serviços e a administração pública. Só que, em compensação, o número de empregados com carteira assinada diminuiu. Em 12 meses, nós tivemos uma redução de 51 mil postos de trabalho com carteira assinada. E isso preocupa porque as pessoas estão saindo do emprego formal e indo para a informalidade. A Alessandra segue a batalha diária para conseguir sair desse grupo de desempregados e seguir carreira no jornalismo. É meu sonho ainda ser jornalista. Toma a área, Alessandra, que você consiga. Após 40 anos como um dos principais redutos gastronômico e político do DF, o restaurante Piantela fechou as portas. Cláudio Humberto. Olha, Brasília assiste com pesar ao fechamento do seu mais tradicional restaurante, o Piantela, que foi palco de articulações políticas históricas na redemocratização do país ou na campanha das diretas. Por coincidência, também acabamos de assistir ao fechamento de vários restaurantes comunitários, que é patrimônio e muitas vezes a única chance de uma refeição decente da população mais pobre, de cidades como São Sebastião, Estrutural, Samambaia, Santa Maria. Se o Piantela fecha as portas em razão da crise econômica ou por razões de mercado, o fechamento dos restaurantes comunitários chega a ser cruel e revelador de uma insensibilidade política que não se vê mais todos os dias. A decisão de não gastar a ninharia que custava a manutenção desses restaurantes comunitários poderá custar muito caro ao governador Hollenberg nas eleições de 2018. Aqui na Band você tem um canal direto para fazer denúncias, é o WhatsApp do Band Cidade, anote aí o nosso número 999769204. Muito obrigada pela sua companhia e audiência, boa noite para você, juízo. Agora você fica com as principais notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band.